Suposições Gente, eu não sei fazer isso Esse negócio de vídeo De nervoso Tá pronto? Tá bom Oi, eu sou a Maria E você está no Maria Que É Viajar Hoje, como prometida, é a segunda parte do vídeo Se você ainda não viu a primeira Vai estar aqui ou aqui Eu nunca sei qual lado que é Eu peguei suposições de vocês lá no Instagram Tá aqui, ó E a gente vai ler e reagir E falar se vocês estavam certos ou errados Vocês sabem, esse tipo de tag, esse tipo de vídeo vocês estão acostumados Então vamos começar A gente vai começar aqui com umas pessoas que pediram pra ficar anônimo Que não queriam que eu falasse o arroba, né Então vou começar por eles que é mais fácil Você é a mais mandona Com certeza, você não tem dúvida Não há dúvida disso Que eu sou a mais mandona? É claro Você é a mais mandona sempre Eu sou ótima E quando você não manda falando assim Faz isso Você faz uma chantagem emocional Você fica assim Ai, amor, não sei o que E tal E chora E não sei o que Aí você faz Aí você consegue tudo que você quer Eu só acabei de descobrir que eu sou uma pessoa horrível Não, você é ótima Eu sou ótima mesmo A próxima pessoa falou Ele é o mais organizado Não, eu sou mais organizada Inclusive estou até levando isso pra terapia e trabalhando Porque a rotina precisa, né O ser humano precisa de rotina Ai, eu preciso de rotina Eu sou capricorniana Quem acredita em signo vai se relacionar Eu preciso das coisas assim Eu preciso de um plano Eu preciso acordar e saber Como que o meu dia vai ser Como que a minha semana vai ser Se não Ai, me dá até uma função Você gosta de signo Você sabe que é placebo, né Mas tá tudo bem Eu acredito Tá ótimo Parabéns Tá, e a próxima pessoa falou Você é a comilona Então Aí é complicado, né Porque assim Eu como de tudo Só que a Maria come toda hora Eu sinto muita fome Só que eu acho que o meu estômago é pequeno Eu não consigo comer grandes quantidades de comida Mas eu terminei de comer Meia hora no máximo Eu já tô com muita fome de novo Pronto pra comer o que eu comi Há meia hora atrás Tudo de novo É bom ser assim, eu acho Não, é ótimo É, o metabolismo Até que quem é a magra do casal Que é ela, né Porque o metabolismo É óbvio, rapidão Eu como muito Sempre Várias Grandes quantidades Só que tem um porém também Eu sou o que mais experimenta comida Então Sempre quando a gente vai num lugar difícil Eu vou experimentar Até eu passar mal E aconteceu A gente tem algumas histórias A gente foi no Marrocos A Marrakech Surgem trip A gente levou a gente Ó, a public E aí o que que acontece Chegou lá O Sheldon falou Eu quero comer tudo Que o povo aqui da África come Nossa Que vai ter que ser diferente Não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí a gente chegou no restaurante Ele olhou no menu E tinha espetinho Sabe espetinho Que você come lá no Brasil Espetinho de gato Tinha espetinho de tubarão Sheldoled foi lá E comprou o espetinho de tubarão E comeu Ótimo Que delícia Que carne maravilhosa Não sei o que Ruim Na hora de jogar maravilhoso E não sei o que Antes de que Passou um pouquinho A gente foi pro hotel O que que ele fez Ele vomitou tudo Pra que falar isso? Tudo pra fora Pra que falar isso em câmeras? Nossa O que que acontece gente? Eu bebi uma garrafa de vinho E o Sheldon bebeu O que que é isso? Para cervejas IPAS IPA Então eu peço muito perdão Se a gente tá um pouquinho diferente Na verdade eu tô Um pouquinho devagar Eu tô Aparentes aqui Eu tô Morrendo de medo Eu ia falar uma palavrão Morrendo de medo Que esse vídeo aqui Todinho que a gente tá gravando Não vai servir pra nada Quase que eu falei Eu tô falando Vai servir A gente vai conseguir A gente vai conseguir Ai meu Deus Pra quem não sabe São domingo Meia noite e meia Aqui na Irlanda É esse o horário Que a gente tá aqui A Vivi Pacheco Viajando Falou Vocês devem dar Várias gargalhadas por dia Sempre Muitas gargalhadas É porque assim Eu e o Sheldon não presta Esse é o resumo do vídeo Né? Não vai nada Então assim Acaba que a gente zoa Muito um com o outro Que a gente pega No pé do outro muito E ai a gente dá risada O dia inteiro O que não é uma coisa bonita Você deve tá pensando Ai que lindo Um casal feliz Que riu o tempo todo Não é São dois palhaços Fazendo piada sem graça O tempo inteiro E é isso Fora as piadas internas A gente tem centenas De piadas internas Nossa É isso Muitos Muitos E sempre há uma maldade Envolvida nas piadas internas E a gente tem piada interna Eu faço questão De ter piada interna Com todas as pessoas Que a gente se envolve As pessoas que a gente Não tem piada interna ainda Aguardem que a gente vai construir Sempre tem Tem a piada interna Com os amigos Com os familiares Com a minha irmã Com a irmã dela Com a mãe dela E assim vai A sereia.maria falou Suponho Declaro Que os stories de vocês Meio bebos São o máximo Adorei A gente tá bebando agora Então significa que o vídeo Vai ser o máximo Olha aí A gente acabou de descobrir A sereia.maria Agora a gente tem que arrumar A gente foi em Porto ano passado A gente tem que arrumar A um dos vinhedos lá de Porto Pra patrocinar a gente Nossa gente Já pensou aí? E beber té? Você se sente rico Quando você fala Ah eu fui em Porto Eu fui no Marrocos Eu fui no sei aonde É uma realidade Parece assim Tão absurda Gente Mas é igual pegar o Echão Na Goiânia Que é o preço O valor é o mesmo Só que em Euro É É uma coisa que acontece muito Pessoal do Brasil Tem a impressão De que a gente é extremamente rico Mas é porque Quando você mora aqui Aí você ganha em Euros É muito mais fácil Pra você viajar Porque a gente tem A Santa Royal Air Tem a Air Lines Nossa Agora que eu vi Que esse enquadramento aqui Tá pegando toda a bagunça Não Mas eu corto Eu vou cortar só a gente Assim ó Bem bonitinho Agora eu vou ter que mostrar A bagunça né Pra eles entenderem O que que eu cortei Nossa Mas tá tudo bem A gente adora Adora A gente tava falando Um assunto assim Super tocante De que Eu até esqueci O que que era Não mas como diria O grandissíssimo filósofo Renato Russo A gente passa A vida inteira Provando pras pessoas Que a gente não precisa Provar nada pra ninguém E é isso aí A gente não precisa Provar nada pra ninguém não Tá tudo bem Quem sabe O pessoal sabe Das pin que a gente toma Mas não sabe Do som que a gente leva Vai dar tudo certo Eu não entendi nada Próximo A Luisa Soares RP falou Vocês brigam pouco É verdade Eu acho que não Eu vou ter que responder Primeiro toda vez Ou É porque você faz assim A suposição Aí você pausa Não sei se é porque Eu tenho que falar Não Fica à vontade O vídeo é à vontade É à vontade Mas eu não acho Que a gente briga pouco não Eu acho que a gente briga Uma quantidade ok Não Já vi muitos casais Brigando muito É? A gente briga bem pouquinho Eu não tenho muita experiência É que quando a gente briga Eu sou sentimental Maria Ela é o coração de pedra Que mentira! Ela briga assim Ela pisa assim E vê a fumaça E fala assim É a Maria Não! Não! Eu sou ótima! É E aí quando ela fala Aí eu fico chorando Chorando não Porque eu não choro Mas eu fico triste Eu fico triste Nossa! Uma curiosidade sobre você O Sheldon não consegue chorar Ele não consegue sair a água do ouro Eu choro Eu choro Eu choro até bastante Mas é bem raro É raro Mas acontece muito Então ela falou Que a gente briga pouco Você acha que a gente briga pouco? A gente briga pouco A gente briga pouco O negócio que a gente discute muito Eu e o Sheldon A gente tem uma personalidade muito forte Então os dois tem opiniões muito fortes Em relação a cada assunto Então às vezes a gente chega num assunto Que a gente tem que tomar uma decisão Pela família Pela nossa casa E aí a gente discute muito Mais de um dia A gente passa semanas discutindo o mesmo assunto Até um ou outro convencer o outro E provar que é ok E aí o outro concorda E fala Não! Realmente eu acho que você está sendo mais lúcido Ou mais lúcido Do que eu E aí a gente Toma a decisão E ela sempre me convence Eu sou ótima em argumento Não! É! Eu sou ótima em argumento Aí quando acaba o argumento Vai pro emocional E aí eu sou uma pessoa emotiva Ela sempre me quebra Porque se eu for pro lado emocional Aqui ó Coração de pedra É a... Como é que chama? Que tinha um desenho Da... Do 101 Dálmatas Que tinha a vilã É uma coração de pedra É a Maria Que horror! A Laura Daniele Com dois L's 22 Botou um emoji Assim ó Acho que ela é seguidora nova Ela não conhece a gente Ela não deu conta de supor A Onkoto Travel Ai a Marjorie maravilhosa Vocês preferem uma noite em casa Do que sair pra farra Eu... É porque assim O Sheldon se deixar Ele não precisa dormir Ele é um ser humano Clonado assim Eu não sei o que aconteceu com ele Ele não precisa dormir Ele se precisar virar a noite Ele vira duas, três noites Aí ele vai e dorme duas, três horas Tá ótimo Tá um menino novo Eu sou uma menina de 84 anos Então, o que significa isso? Significa que eu preciso dormir Oito horas por dia Todos os dias Eu preciso das minhas Oito horas por dia Se eu dormir seis horas Eu vou ficar cagada Toda cagada E o meu dia vai ser o valor Explica o que é cagado Que a gente já passou por algumas Que cagada é uma gíria, né? E aí... Não, eles sabem Cagado é quando você tá todo estragado Você tá todo zoado Não, eles sabem Escangalhado, né? Eles estão escangalhados Não, mas isso é muito interno Isso é coisa dos meus pais Mas enfim A questão é Eu prefiro for um rolê em casa Confortável Que eu posso comer Sentar Entendeu? O Sheldon não O Sheldon é o menino da rave Ele é o menino que vai pra balada Que fica aqui Tum, 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 tum Ai Eu preciso ficar confortável Eu tenho 84 anos, gente Não sei Só que eu tenho 84 anos Desde os meus 20 Entendeu? Agora eu tenho quase 30 Eu nunca vou perdoar a Maria Pelo show de reggae Da banda de reggae com rap Que ela fez eu perder Lá em Ediburgo Foi a nossa primeira viagem na Europa Tristeza Inclusive, se você estiver assistindo a gente Por favor, convida Que eu quero ouvi-los Óbvio que eles não vão estar assistindo Nossa Nossa Você não sabe o nome da banda Tá bom A Luovra Falou O Sheldon é muito nerd Ela te conhece Ah, não acho nerd É sim O Sheldon é muito nerd Gente do céu Se você parar E eu espero que você tenha essa oportunidade Porque o Sheldon é uma pessoa incrível Ótimo pra conversar com ele Se um dia você tiver essa oportunidade De conversar com ele Olha Se você sentar e falar uma hora com ele Ele vai te dar uns dois fatos históricos Ele vai te dar uns três coisas assim Que você nunca ouviu falar na sua vida Você não sabe o que ele tá falando Então tu vai se perder no meio do que vai Ele é aquariano Tá Se você é do rolê do signo igual eu O Sheldon é aquariano Então tudo ele vai te ensinar Ele vai O Sheldon é um Google Para de rir Eu não me acho isso não Eu acho normal Nossa As pessoas que te conhecem Que estão assistindo esse vídeo agora Elas estão se contorcendo por dentro Se você concorda com a Maria E acha que eu sou isso que ela falou Põe no comentário Se você acha que eu sou normal Porque é o que eu sou Põe no comentário aí Que eu vou saber Quem concorda comigo Eu concordo comigo Gente, sou normal Eu só gosto de saber um pouquinho das coisas Mas é de boa Escuta aqui O nível normal A EuShelley Falou Casal companheiro Que compartilha dos mesmos sonhos Ai, vocês são fofos Ai, vocês são fofos Ai, vocês são fofos E que a gente compartilha dos mesmos sonhos Isso é uma coisa muito importante Eu quero dar dica para os casais Os novos casais Ou as pessoas que estão aí Começando a se relacionar Conversa com a pessoa Que você está apaixonando Porque se você chegar a casar com essa pessoa Significa que você setou ali Um compromisso de vida com aquela pessoa E se você não compartilhar os mesmos sonhos com ela Você vai se ferrar tanto Tanto, tanto Isso é tão sério Porque vai machucar você E vai machucar a pessoa Que você está se relacionando Não é? É, o amor ele só te leva até certo ponto Amar é algo que É limitante Não adianta E eu não vou nem entrar muito em detalhes Porque eu acho que amor envolve Enfim, deixa aqui O chá da Paulérico É Mas enfim O amor ele vai te levar até certo ponto Depois desse certo ponto Você vai ver se a pessoa Se você compartilha dos mesmos ideais políticos Porque ela fala Ah, não vou discutir política Não tem nada de política Mas tudo é política Se você acha que uma pessoa Mulher pode tocar violão Com a perna aberta ou não Ou tem que cruzar a perna Isso já é política Então assim Sabe, cada detalhe da sua vida É um detalhe político Mesmo que não envolva partido ou não Então você tem que ter um ideal As suas crenças também Crenças O quanto você consegue tolerar a diferença do outro Agora uma dica interessante também É que você não tenha Isso não só parceiros Mas amigos também E o ciclo de amizade não seja completamente uniforme Porque a diversidade ela traz Pensamentos Ela quer da sua bolha Ela te permite Ela te permite se desenvolver Mas eu acho que fora tudo isso que o Sharon falou Você também precisa pensar muito No seu plano futuro O que você quer para a sua vida? Qual que é o seu plano? Porque o meu sonho do Sharon Desde a época que a gente namorou A gente falava sobre morar fora do Brasil E se eu não quisesse ficar longe da minha mãe E do meu pai? Meu pai tem 70 e tantos anos Não vou expor aqui porque ele não gosta, né? Ele fala que ele não gosta de falar a idade dele Porque ele é velho Fui dar parabéns pra gente meio de velhinho Fica parada Então assim, meu pai tem 70 e poucos anos E assim, eu deixei o meu pai lá no Brasil E vim morar na Irlanda Tem 3 anos que a gente mora na Irlanda Sabe? Então assim, essas coisas Eu tô perdendo vida do meu pai Que eu não estou com ele É uma coisa muito séria Então se eu não tivesse essa vontade Esse sonho de morar fora O Sharon ia vir pra Irlanda E eu ia ficar lá no Brasil E é isso Então assim, esteja bem claro O que você quer pra sua vida Aonde você quer chegar Como que você quer chegar Pra ver se essa pessoa vai conseguir caminhar com você Porque se a resposta for não Ou você vai abrir mão do seu sonho E vai viver frustrado Ou essa pessoa vai ir arrastada com você E não vai ser feliz do seu lado Então assim, isso é carinho Isso é compromisso É muito sério você ter os mesmos sonhos que a outra pessoa Porque dá muita merda isso, eu acho É verdade A Evelyn Neal Bu falou Suponho que vocês ainda vão esperar um tempinho para ter filhos Tem outra pergunta sobre filhos mais pra frente Eu dei um spoiler aqui Eu li as outras perguntas Vamos deixar pra responder na frente? Então eu ponho a musiquinha da... Como é que chama? Mulher lá da usurpadora Tantanarã Já bate Acabou a minha cerveja Eu vou tomar um pouquinho de seu vinho É a Silvia Cardoso 08 Suponho que o Sheldon é o mais paciente da relação E que você é a nervosinha É verdade Não é verdade Eu sou ótima Então Mas é brava também Você acha que eu sou brava? Vou, demais Sério? Eu não acho tão ótima Não, você é ótima Brava, mas é ótima É porque tem mulher que é só brava Só pelo fato de ser brava Você é brava com razão Quando você precisa ser brava, você é brava Só que você é bem brava Tá, mas você acha que você é o mais paciente Então Complicado, né? É porque eu sou muito estressada O negócio é que se você não acompanha a Maria que vai viajar Talvez você não saiba Eu tenho um quadro clínico de depressão E de vez em quando eu tenho umas crises de ansiedade muito forte Isso é uma doença Depressão é uma doença E precisa ser tratada de forma simples Porém de forma séria É igual você quebrar um braço Quando você quebra um braço Você não ingessa E aí você vai no hospital E ingessa E faz o tratamento Até o seu braço melhorar Pra depois você retornar aos movimentos Da mesma forma é a sua mente E eu tenho esses problemas psicológicos Como depressão Crise de ansiedade Estou em tratamento já há três meses Então eu acredito que vou alcançar a cura aí com um ano de tratamento E é isso Essas duas condições me levam Me geram a ser uma pessoa extremamente impaciente E a ansiedade O que a ansiedade faz com você? Ela faz você pressupor E prever coisas que não existem Que você acha que vai acontecer E aquilo surta E aquilo frita o seu cérebro Então sim Eu sou uma pessoa muito difícil de conviver por causa disso Às vezes eu tenho umas paranoias que não existem Eu tenho uns negócios ali Eu fico nervosa Eu perco a paciência Eu gosto que tudo seja perfeito Alinhado com o plano Se sair da rotina que eu planejei Do plano que eu planejei Eu vou ficar puta E aquilo vai me deixar muito mal Então conviver comigo é um desafio Eu sei que é um desafio Mas mesmo assim eu sou ótima Verdade E o Sheldon é muito paciente mesmo Moça Silvia Cardoso A senhora está certíssima Porque o Sheldon tem paciência Com tudo isso que eu falei pra vocês Ele tem paciência E ele não surta Porque eu surto comigo mesmo E ele não surta Ele é maravilhoso esse menino A Adri196044 Falou Vocês são muito divertidos Ah, eu acho Você acha que a gente é divertido? Uhum Eu gosto Eu acho A gente é divertido calminha Porque a Maria é mais caseira Assim, é mais Ah, você fala divertido de party every day É O que é party every day? Maria, agora que ela é fluente no inglês Ela é... Eu não sou fluente Estou aprendendo ainda Ela tem dificuldades de falar português Ela está esquecendo português Mentira Mas é É porque eu não gosto de muita balada Muito barulho na minha cabeça Mas eu sou divertida mesmo assim A minha bateria Se você assistir o outro vídeo Você vai entender o que é a bateria acabar Eu sou divertida até a minha bateria acabar Muito bem A Aline com dois L e Y Ponto Oliveira Falou Suponho que vocês não queiram ter filhos E as outras perguntas que tem aqui Tem bastante pergunta ainda Tem muita gente, né? É Mas elas são todas parecidas assim São todas coisas que a gente já falou E pro vídeo não ficar muito longo também Eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta O vídeo já está muito longo É Suponho que vocês não queiram ter filhos Vamos encerrar falando sobre isso Que já é muito polêmico Mas é uma grande verdade E aí? Qual que é a sua resposta sobre a gente ter filhos ou não? Então Quando eu tinha meus 17, 18 anos Meu sonho era ter filhos Porque minha família Minha família De primeira instância Pai, mãe Foi desestruturada Desde quando Fui muito novo Então eu falava assim Agora eu tenho a chance de formar a minha família Eu quero fazer isso Eu vou fazer isso Então eu queria muito Casar muito cedo E ter filho logo A partir do momento que eu comecei a ficar mais velho Eu entendi que Não tem essa necessidade E eu perdi um pouco assim A vontade E o entendimento De porquê ter um filho Eu Eu não vi Não enxerguei o porquê Como a gente falou mais cedo Da questão de De alinhar os pensamentos Eu e a Maria Nós nos alinhamos No sentido de que a gente No momento Agora A nossa ideia De não ter filho nunca É uma linha de pensamento Que a gente sustenta Desde a época Que a gente namorava Na verdade A gente já começou a conversar Sobre criação de filhos E planos e tal E aí a gente decidiu Que nós não teríamos filhos Porém eu tenho 20 Quantos anos eu tenho? 28? 28 ou 29? 28 28 Eu nunca sei Eu nasci em 92 E é isso Eu tenho 28 anos A Sheila tem 29 E assim A gente sabe Que a gente é muito jovem Que a gente pode mudar de ideia Então nós não somos operados A gente não impediu A possibilidade De fertilidade De engravidar E de gerar um filho Porém a nossa decisão Até hoje É o momento desse vídeo É que nós não vamos Ser filhos nunca Nós não vamos engravidar Mas É uma coisa que está tudo bem Se a gente mudar de ideia A gente não está com a mente fechada E ai meu Deus Não vou ter filho nunca Mas hoje Eu não vejo sentido Em ser mãe Pelo menos a minha barriga Eu não vejo sentido Em gerar um filho E é uma coisa muito séria Muito polêmica Porque eu já tive Várias oportunidades De falar sobre esse assunto Com pessoas queridas Próximas E com pessoas estranhas Novas na minha vida E eu tive várias reações Reações de pessoas falando Ai ótimo Uma mulher independente Isso daí Você escolhe O que você quer Para o seu corpo Para a sua vida E eu já tive também Pessoas falando Não, isso é um absurdo Você é obrigada A gerar a sua semente A deixar a sua planta Na terra Você tem que ter filho Não tem sentido Um casamento Se não tiver um filho Então assim, a gente escuta A gente escuta muita coisa complicada Mas... E é interessante Dessas opiniões Que às vezes Você tem um preconceito De achar que essas opiniões São alinhadas com a idade E a gente viu A opinião Senão ela fica brava com a gente Mas enfim Ela tem idade Para ser tia da Maria Então ela já é uma pessoa Um pouco mais de idade E ela foi uma das pessoas Que apoiou na nossa decisão Não, tá certo Vocês tem que curtir a vida mesmo E a vida é isso aí Então eu acho que É igual a Maria falou A gente pode mudar de ideia no futuro Mas por enquanto E tá tudo bem mudar de ideia Não é um problema Mas a questão é essa A questão é que tá tudo bem também Você decidir não ter filho Não é uma obrigação da mulher gerar Não é A mulher não é feita para engravidar Para dar uma semente Para botar alguém no mundo Nós temos essa habilidade De gerar uma pessoa Um ser humano E etc e tal Mas se a sua escolha for não fazer isso Você não é menos mulher Você não é um ser humano menos honrado E você não significa Que a sua história vai morrer em você E todos esses parâmetros Que a gente tem Em cima de engravidar Em cima da obrigação De ter uma família A família não significa um filho Eu e o Shell Nós somos uma puta família, né? É E nós é uma família de dois E é isso A gente tá super feliz Construindo a nossa história Nossa, dá um vídeo Para falar sobre esse negócio de filho Porque eu tenho tanta coisa Para falar sobre isso Mas enfim Agora vocês conhecem um pouquinho Sobre a gente Eu acho que foi um vídeo legal Um vídeo esclarecedor Não sei se vocês gostaram Deixem aí nos comentários E muito, 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 muito Muito obrigado por ter assistido E... Nossa, eu tô um pouco bêbada Mas a gente tá bem E até o próximo vídeo Tchau Você gostou de gravar? Ah, eu fiquei bem nervoso Nervoso? Eu acho que você saiu bem Você não acha que você saiu bem? Primeira vez na frente das câmeras As câmeras? Aquele mesmo O microfone pra mim é tudo Ai, que horror Nossa Revelou a idade Porque se você sabe Nossa Nossa Daí Obrigado.